Roda aí a vinheta do Cláudio Palpiteira, pra gente não perder tempo, vai lá! Ai, ai, eu amo esse nosso tempinho aqui, acho tão gostoso poder bater esse papinho contigo. Ó, e assim, de novo eu falo, tá? Ai, a Cláudio deu a resposta. Não, gente, é o meu modo de enxergar uma determinada situação. A minha opinião, o meu palpite. A palavra final sempre vem de Deus, consulte a Deus, ore mesmo, fala, Senhor, é isso, confirma no meu coração que você vai sentir a paz no seu coração, se for da vontade dele, certo? Aqui, ó, meu marido me traiu com a minha prima e tenho tido crises depressivas e de ansiedade por causa disso. Estamos casados desde 2009, temos dois filhos, por isso tenho medo de me divorciar dele e meus filhos ficarem mal por causa disso. Devo acabar com isso ou sugerir fazermos uma terapia em casal? Tem várias questões aí, né? Primeiro, terapia em casal eu acho fantástico. Qualquer terapia eu realmente apoio, acho fantástico. Então, de toda forma, sim, vá, mesmo que depois em processo terapêutico com bastante autoconhecimento, você em relação a você, seu marido em relação a eles e vocês enxergando o casamento como a terceira instituição dessa história, vocês decidam que cada um vai pra um lado, tá? Mas a terapia é muito importante. Em relação a crises depressivas e de ansiedade, não releve, porque depressão e crise de ansiedade são problemas sérios que afetam a sua saúde. Busque um psiquiatra de todo o meu coração. Sem preconceito, trata essa depressão, tá? Leve a sério a sua saúde mental. Segundo ponto, você diz que tem medo de se divorciar por conta dos seus filhos, eles podem ficar mal com isso. Pais infelizes fazem filhos infelizes. Filhos felizes não fazem pais felizes. Lembre-se disso sempre. A gente precisa buscar a nossa felicidade pra fazer nossos filhos felizes. Os seus filhos não vão ganhar nada com você doente, com depressão e com crise de ansiedade. Eu não tô falando pra você se separar, até porque eu sou muito a favor do casamento pra vida toda. Acho que a gente, muitas vezes, pode sim passar por cima de uma traição. Porque a traição não é contra você, a traição é um problema do seu marido, que ele vai precisar ele resolver. Ele com ele mesmo e vocês, como casal, ajustarem a relação e fazerem novos combinados. Você precisa falar do seu sentimento, mostrar o quanto isso te magoou e dar pra ele chance de te provar que ele se arrependeu. Se é que ele se arrependeu, mas eu acredito que sim. Então, se ele se arrependeu, dê chances pra ele provar esse arrependimento. E não esqueça, nada muda se você não mudar. A gente, às vezes, olha o problema só no outro, né? Mas, quando um casamento cai numa traição, é porque alguma coisa já tava desajustada nessa história. Não tem culpado. Ah, foi um desvio de caráter dele, porque a gente tinha um acordo, concordo, tinha um acordo. Mas, assim, o casamento adoeceu. Então, olha pra isso com esse olhar e peça a Deus pra te dar sabedoria e um coração perdoador. Porque, independente de você ficar casado ou não, perdoar é obrigação. Não tem jeito. Tanto o marido quanto a prima. Não é pra conviver junto, não é pra passear, não. É pra você liberar esse peso, essa angústia, essa mágoa. Tá bom? Não vale a pena continuar carregando esse peso nas suas costas. Isso tá te adoecendo. Libera esse perdão. O perdão cura. O perdão não é pra quem é perdoado, o perdão é pra quem perdoa. Toda vez que vier à sua cabeça, você fala, eu perdoo. Eu perdoo. Por isso Jesus fala, perdoar 70 vezes 7. Porque ele sabe que a gente fica revivendo, revivendo, recordando. E é horrível isso, né? Então, joga essa mágoa fora. Tá bom? Espero ter te ajudado. De coração. Tarefa. Psiquiatra e terapia. Próxima pergunta. Lauro Caetano. Olá, Cláudia. Tenho 29 anos e estou apaixonado pela minha colega de trabalho que tem mais de 60. Tenho medo de ser mal interpretado pelos colegas e família. O que devo fazer? Mas você tá apaixonado, mas tem medo? O que que tá maior? É a vontade de estar com essa pessoa ou é o medo? Medo do que as pessoas vão pensar de você? Medo do que vão falar pra você? A gente não controla o que os outros pensam a nosso respeito. A gente não controla a opinião do outro e do outro. Não é sua. Se existe boa intenção nessa história, amor, vontade, decisão de amar, já que você está apaixonado, paixão é diferente de amor. E você tá entendendo que existem riscos nessa relação pela diferença de idade. Hoje ela tem 60, mas quando você tiver 40 ela vai ter 70, quando você tiver 50 ela vai ter 80. Mas tudo bem, tem muitos relacionamentos lindos assim. Aí é contigo. Coloca na balança. E para de se preocupar com o que o outro vai pensar. A gente não tem domínio em relação ao pensamento do outro. Cuide de você, tá bom? A gente precisa lembrar disso. Cuide das suas atitudes diariamente. Deixe sua reputação nas mãos de Deus. Ele resolve você fazendo o melhor e fazendo com o amor. Ele cuida de todo o resto. Aliás, roda a vinheta, porque amanhã tem mais. Tchau.